Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, como vocês viram aí pelo título, tá? É a coleção do mês de dezembro, todos os produtos que eu trouxe aqui pra loja no mês de dezembro, tá? Hoje é dia... dia 9 de dezembro, ainda tá pra chegar mais coisas porque eu fiz as compras de dezembro um pouquinho atrasada Então ainda tá pra chegar algumas coisas, provavelmente eu gravei pra vocês em algum vlog ou separadamente também, não tem problema não, tá bom? É isso, eu espero muito que vocês gostem, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito E venha aqui conferir este vídeo de hoje Lembrando vocês que agora eu tenho a minha lista de fornecedores, tá bom? Tem um link aqui na descrição do vídeo, onde vocês vão direto no meu WhatsApp e falam comigo que veio por conta da lista de fornecedores No primeiro comentário fixado também de todos os vídeos tem, tá? Um link também pra vocês lá A nossa lista de fornecedores tem vários fornecedores que eu compro, que eu já comprei Que eu recomendo, então tem fornecedores que vendem box fechado Fornecedor que é representante direto da marca, então é bem legal pra você que quer expandir seu negócio O direto com a marca é um pouco mais caro, né? Pra quem realmente quer fazer uma loja grande e tudo mais Tem pra quem compra também produtos individuais, né? Unidades, mas com preços bons Então são todos confiáveis, maravilhosos, eu recomendo demais É apenas R$50,00 a nossa lista, tá? E você ainda levando a lista, você ganha um bônus especial da minha planilha, tá bom? De precificação, então aproveite porque esse bônus aí é por tempo limitado Então bora lá conferir, né? Os produtos que eu comprei foram de três fornecedores ou dois, se eu não me engano É, aí eu acho que aqui só tem dois, o terceiro que tá pra chegar ainda, tá bom? Então vamos lá conferir, então, gente Pedi muita coisa relacionada a fim de ano, né? Como é dezembro Pedi algumas reposições que eu precisava pedir, mas principalmente pedi É... produtos pro fim de ano, tá? É... paleta de sombras, glitter, cílios postiços Eu peguei bastante cílios, porque eu queria mesmo fazer essa coleção diferenciada, diferente, sabe? É assim, realmente remetendo ao clima de fim de ano, de Natal, de Ano Novo, enfim Então bora lá Vou mostrar primeiro as reposições, tá? Primeira reposição é a água termal da Fale Beauty Ela tem 190ml, quase 200ml, ela é bem grandona Peguei algumas unidades dela É a melhor água termal, assim, baratinha do mercado, sabe? Ó... gosto muito Então eu peguei a reposição que eu estava sem já há algum tempo É... outras reposições, duas reposições que eu peguei foram A máscara facial de pepino também da Fale Beauty E a máscara facial de vitamina C da Fale Beauty Essa máscara aqui, o pessoal ama ela demais Eu peguei o box de cada uma, tá? Porque tava com preço muito bom no fornecedor Porque eles estavam em Black Friday Aproveitei bastante, assim, né? Algumas coisas que estavam em Black Friday E esses aqui, ó... vou conseguir... É um lucro bem bom nele com o mesmo valor que eu já vendo Eu vendo 10 reais cada um, tá? Então, ó... e são maravilhosos esses produtos, tá? A massa de pepino e a vitamina C, as que eu mais gosto da Fale Beauty Então eu sempre trago o delas Outra reposição foi o sabonete da Fale Beauty também É o de pele missas e oleosas Então, esse aqui... É... eu peguei o box dele também Ele vem gengibre É... o que mais? Bisabolol, vitamina E, é parabéns free, tá? E tem tecnologia micelar Ela é muito boa, o pessoal gostou demais Ela é skin comfort Peguei a reposição dela E eu acho de reposição Ah, é, tem reposição também Desse... dessa... Desse kitzinho aqui de cílios postiços com três Cada um, gente, ó... é diferente, tá vendo? Ele é bem bonito É... saiu bem aqui na loja Então eu peguei mais algumas unidades dele Também eu queria já pegar mais cílios Por conta do fim de ano, né? Deixa eu tentar abrir aqui pra vocês verem Melhor, né? É uma qualidade bem boa esses cílios É uma marca chinesa, tá, gente? Ó Então tem esse aqui mais natural Esse aqui que ele dá essas voltinhas E esse mais cheinho Mas é um tipo de cílios que eu vendo muito aqui na loja É esses tipos aqui Mais natural, tá? Eu vendo essa cartelinha aqui por 15 reais aqui na loja Deixou Coisa ruim É... e tal de reposição foi isso De novidades, né? Eu peguei o demaquilante bifásico da Fale Beauty Ó É bem legal, olha Ele tem... como é bifásico, né? Olha que legal Ele tá... veio todo lá Todos vieram sim O lacradinho, esse fornecedor Ele cuida bem pra poder não deixar vazar o produto, tá? Ouvi falar super bem desse demaquilante É... Ele é ácido hialurônico De conterralosa Vegano É removedor de maquiagem de forma rápida, tá? E tá aqui, ó A gente antes de usar Por conta do bifásico dele, né? Então quando o produto é bifásico, né? O demaquilante é bifásico, gente Pra sair massa de cílio é bem mais fácil Então eu peguei pra ver como é que vai ser a saída aqui na loja Peguei também Poucas unidades desse aqui pra testar É o pre-make Da Bella Femme, ó É o pre-make É... ele tem ácido hialurônico Ameniza os poros e linhas de expressão Limpa e prepara a pele para maquiagem É um sabonete, tá? Pre-make Então eu peguei algumas unidades pra ver também Como é que vai ser a saída aqui na loja Eu ouvi falar super bem dele Aí de cílio, gente Eu peguei Mais alguns cílios imitados Da Baclulam Que tem uma saída muito boa Esse CL36 Eu já tinha na loja Eu peguei a reposição dele Que ele... ele é simples, tá vendo? Mas ele é cruzado Ó Saiu super bem na loja Eu peguei a reposição Aí de outros... Eu peguei o CL33 CL33, ó Ele é mais cheinho Mas ele é menorzinho E esse CL34 Que eu tô apaixonada com ele Que ele é mais cheinho, ó Tá vendo? Eu achei ele lindíssimo Aí eu peguei esses unitários Aí eu peguei Essa cartela aqui Que eu não gostei muito, tá? Essa aqui em si eu gostei, ó Elas são cinco pares Ela é bem bonita, ó Só que essa outra aqui Eu já não gostei Porque essa aqui não tem saída na loja, ó Mas ainda bem que eu peguei Só duas cartelas só, sabe? Aí eu não... Esse aqui eu gostei Se tiver só vindo desse Ficava bom Mas eles mandaram esse outro aqui Que eu não gostei muito, tá? Aí eram essas duas cartelas E também essa outra aqui Com sete unidades Olha que bonita Eu já gostei dessa Sete unidades Então eu peguei bastante cílios Vou ver se eu consigo ainda pegar Mais alguns cílios unitários Porque unitário eu vendo bastante Aqui na loja também Aí de paleta de... Aí eu peguei o kit de pincéis Esse kit aqui que eu tenho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito unidades Ó Peguei duas unidades só desse kit, tá? Eu tava sem kit de pincel E esse aqui tava com preço muito bom Aí eu aproveitei, ó Ele veio esse aqui de sobrancelhas O de pó Esse lápis aqui Esse daqui dá pra você aplicar Iluminador De base Sombra Esfumar E esse outro leque aqui Dá pra você tirar O excesso de maquiagem Abaixo dos olhos, ó É o kit bem bonito Aqui é rose gold Aí pra vocês Tá parecendo Acho que dourado, né? Mas ele é rose gold E branco Achei bem bonito Aí foram dois Que eu pedi desse Outro kit também Que eu peguei Outro kit que eu peguei Foi esse aqui, ó De sereia Que vem quatro unidades Peguei com preço Bem bom também Ó E é lindo demais Peguei algumas unidades Desse daqui De sombra, gente Eu peguei essa paletinha Que é o Quinteto Da SP Colos Lindíssimo Vou tirar aqui Esse pincelzinho Que vem nele Pra vocês verem melhor Essa é a versão A Aqui na loja Eu vendo mais paletas Assim nesses tons, tá? Mais nude Ó Essa é a versão A Achei lindíssimo Essas paletas A versão B Que tem esse tom de amarelo Que lindo Esse tom aqui É lindíssimo E a C Que já é bem marrom mesmo Só vê Só Sombra marrom Praticamente, ó Esses tipos aqui Gente, eu vendo muito Aqui na loja Sombra colorida Não tem saída boa Aqui na loja Então eu quase não trago Então foram essas Aí eu peguei também É Da SP Colos também Essa outra aqui Também É Ela tem nove sombras A versão A Ó Tons mais nudes Mas mais clarinhos, né? A versão B Ó E a C Ó Bem bonitas, né? E A que eu tô mais apaixonada Entre todas Foram essas daqui Que é um Sesteto Sesteto também Da SP Colos Ela é a versão B, tá? Tem outra versão Mas eu não vi Só vi essa Olha que perfeição Esse Esse Sesteto de sombra, gente Olha só Essas cores Que perfeição Olha esse champanhe aqui Eu tô apaixonada Com essa paleta aqui, tá? Ela é da coleção Veneza Da SP Colos Aí essa aqui é a versão B Tá? Que eu peguei, ó Aí de sombra De paleta de sombra Eu peguei essas Porque eu também não tenho Tanta saída assim Dos paleta em si Sabe, gente? Então eu pego poucas unidades Paleta de sombra Eu nunca pego box Sempre pego poucas unidades E pego também, assim O que vai sair, sabe? Não pego essas cores Muito mirabolantes não Porque eu sei que não vai sair Meu público É bem alta maquiagem Então alta maquiagem Não gosta de paleta colorida Essas coisas Então eu evito de trazer Eu peguei Esse aqui eu peguei Algum tempo atrás Mas eu não tava achando Mais com preço bom Aí eu achei esse aqui Com preço bom Que é o rímel da coleção Crush da Belly Angel Gente, esse rímel aqui Ele é idêntico Ao rímel da Ruby Rose Trópico Verdinho Olha aqui, ó E ele é incrível Eu não tava achando Ele com preço bom mais E dessa vez eu achei Aproveitei e peguei Algumas unidades Desse rímel aqui Tá? Da Belly Angel E pra finalizar Mais ou menos importante Peguei um box De glitter, ó Da Face Beauty Da coleção Se Joga Aí tem o vermelho Que é na Make Ó Tem o Prata E é super baratinho Gente, esse glitter aqui Aí esse aqui Que é um dourado Rosé, olha Bem bonito Dourado É mais puxado Pro cobre, né? Tem o dourado mesmo O azul E o rosa Ó O rosa chama Na folia O azul chama Na galera O dourado Na alegria O cobre No brilho E o prata Na alegria Duas na alegria? É, é, é Tô achando que veio É na fantasia Veio errado esse O códigozinho aqui Da prata E o vermelho Na make Esse aqui Se eu não me engano É uma É um É um Uma coleção De carnaval Então serve Tanto pro final do ano Quanto pro carnaval, né? Aqui só faltou Um glitter preto, né, gente? Porque veio assim As principais A meia O box Muito baratinho Baratinho mesmo, tá? Eu paguei menos de dois reais, tá? Nesse glitter Na verdade, menos de um real Neste glitter aqui Então Valeu super a pena Já adquiram aí A minha lista de fornecedores Pra vocês Adquirirem o glitter de vocês Tá bom? É isso É isso Um super beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau